Alguns números, o mais jovem campeão do mundo da história, com 17 anos, em 1958. Até hoje, o único jogador tricampeão mundial, três copas conquistadas. 1.283 gols na carreira. Mas por que Pelé foi tão genial? Não é fácil explicar. Uma das razões pode ser o biotipo privilegiado. Ele tem a perna grossa, musculosa, bem forte e magro no corpo. E isso dava a velocidade que ele adquiriu. Porque o Pelé, além da categoria técnica que ele tinha, ele tinha jogando futebol um vigor físico que surpreendia. Outro motivo, a dedicação. Pelé era um obcecado pelo alto rendimento. Eu era um relaxado, o Cotinho era outro relaxado, o Pepe também. Ele, Pelé, puxava a fila. Não é cascata nem nada. E o que saltava o rei do futebol? Mais de um metro de impulsão. Não foi acaso o primeiro gol do Brasil contra a Itália na final da Copa de 70. O Faquete e o Albertozzi, o goleiro, eles falam. Escuta, a gente não entendeu. Porque uma coisa é o cara vir correndo e dar um salto com impulso. Outra coisa é o cara parado voar como o Michael Jordan. O raciocínio rápido sempre à frente dos adversários. E é claro que nessa equação não pode faltar o dom. A tão conhecida intimidade com a bola. Qualidade que o fez diferente de todos os outros. Pra matar no peito igual a ele, eu nunca vi. Ele punha onde ele queria. Do jeito que ele queria. Ou ele levar pra direita, levar pra esquerda, ou levar pra dentro. Eu nunca vi a bola no peito dele. Nunca vi a bola fugir do peito dele. Na revolução técnica feita pelo Pelé, ele obrigou a que os treinadores concebessem uma outra maneira de marcação. Porque imagine, um jogador que cabeceava bem, driblava bem, chutava bem com a direita, chutava bem com a esquerda. Tinha uma velocidade espantosa. Uma força física em comum. Marcas que continuam intactas até hoje. Pelé continua sendo o maior artilheiro da história da Vila Belmiro. Foram 288 gols aqui na Casa Santista, onde ele despontou para o mundo. Mas o gol mais lembrado da carreira do rei do futebol foi a 500 quilômetros daqui, no Rio de Janeiro. 11 metros entre a marca penal e a linha do gol. Tinha que ser de bola parada pra criar mais expectativa. Um outro tempo, o Maracanã. Vasco e Santos empatavam o jogo 1 a 1. Aos 33 minutos do segundo tempo, pênalti marcado. De um lado, Pelé. Do outro, o argentino Edgardo Andrada. Pus a bola no pênalti. Quando eu olhei, os jogadores do Santos estavam enfileirados lá no meio do campo. Eu falei, pô, se a bola bate na trave, o goleiro rebate, quem vai pegar? Todo mundo se levantou. A torcida do Vasco gritava Pelé, Pelé. Eu estava sozinho contra o mundo. Todo mundo gritando Pelé, Pelé. Foi a primeira vez que eu senti as minhas pernas tremerem no campo, depois da experiência, porque falava, meu Deus, não posso perder esse gol. Eu me preparei como se fosse um mundial. Eu treinava duas vezes por dia aqui, fazia jiu-jitsu, nada de garota, era uma coisa. Estávamos, digamos, preparados para o que vinha de Pelé. Assim, a história foi escrita e até hoje lembrada. A mensagem para que o Brasil cuidasse das crianças. Tem 50 anos, mas parece tão atual. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas nesses lugares, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. Capítulos escritos por um rei, o maior de todos. Tem um conceito, acho que no Brasil ele devia ter uma estátua de todos os estádios do Brasil. O Pelé é fartamente responsável pelo amor próprio do brasileiro. As provas de tudo que o Pelé fez aparecem quando grandes craques, grandes ídolos e personagens do futebol corroboram e ainda aumentam mais o feito, tudo que ele realizou nesse esporte. Quando a gente vê lances antigos, acompanha, as pessoas ficam abismadas. Como pode? Que capacidade? E quando você olha num ponto final os números, aí sim você tem a comprovação máxima de que o Pelé realmente é majestoso. É o grande nome da história do futebol. Na minha opinião, não será superado. Pelo menos, acho que nos próximos séculos será bem difícil isso acontecer. Tanto que hoje nós temos jogadores diferenciados, craques de bola, mas Pelé um só. E todos dizem, quem viu, fala, passa, divulga, tem um amor pela carreira do Rei Pelé. Então, Fernandinho, quando a gente vê tudo isso, quando entende a dimensão do que ele conquistou, o patamar que ele levou o futebol brasileiro com o nome dele, com a camisa 10, é algo inimaginável hoje, pensando que alguém possa realizar algo parecido. O futebol hoje é o que é por causa dele. Ele transformou, numa época que não existia tanta mídia, num espetáculo. Muita gente ia para o estádio para ver ele jogar. Não está preocupado quem ia jogar. Ia para ver o homem jogar. Então, é completamente diferente. Ele levou o futebol a um patamar que transformou o futebol no maior esporte da Terra por causa disso. E o Pelé, na minha visão, o futebol é um esporte muito mais de erro do que de acerto. E o Pelé subverteu essa ordem. Ele era muito mais acerto do que erro. Então, ele começou a transformar o futebol numa coisa de aproximação das pessoas. Ele sempre pregou a união. Viajou com o Santos a vida inteira. Cinco continentes, quando não existia isso, pagavam para o Santos ir jogar. Isso não existia. O Santos não jogava no Brasil. O Santos jogava mais fora do que aqui. Então, ele levou o Brasil, que era considerado até aquele momento um pequeno país, e ele mostrava que o Brasil existia. Porque muita gente achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Era na Argentina. E o Pelé, toda vez que entrava em campo, falava, gente, eu sou brasileira. Essa camisa verde e amarela existe. Ela colocou, ele colocou o Brasil no cenário geográfico do mundo, jogando futebol. E transformou o futebol num grande espetáculo, antes do futebol se tornar um grande negócio, que é hoje. Agora, Sgarbi, a gente viu uma coisa interessante, não é? Por exemplo, até pouco tempo, até dezembro, as pessoas diziam assim, não, calma, o Messi é incrível, mas não tem uma Copa do Mundo? Não, é gênio, mas e a Copa do Mundo? O Pelé carregou Libertadores, Mundial, três Copas do Mundo. O que ele fez pelo Santos, os títulos acumulados, a carreira que ele teve, a maneira como ele assombrou primeiro o futebol brasileiro e depois, no mundo inteiro, as pessoas começaram a reconhecer, porque era algo que, numa época em que a divulgação era diferente, a velocidade de informação era outra. E a gente viu o Pelé fazendo coisas incríveis, em outro tempo, onde tudo era mais complicado. Ah, Rê, eu acho que se hoje a gente pode se gabar por ser o país do futebol, que muitos brasileiros falam, que a gente fala sobre isso, passa completamente por tudo que o Pelé fez em campo. E até é emocionante estar aqui falando sobre isso, assim, eu não tinha ficado emocionado antes, mas vi as imagens lá no velório, tudo. Porque se hoje eu estou aqui, se o Ronaldão está aqui, se o Assunção está aqui, se o Fernandinho, se você está aqui, se todos nós estamos aqui falando sobre o futebol, assim, da forma, com tanto amor que a gente fala, que a gente tenta passar para a galera, assim, é muita paixão envolvida com o futebol, né? Passa muito por tudo que ele fez em campo também. Então é muito emocionante. Eu concordo com a questão que o Fernandinho falou, assim, nós como brasileiros, eu sinto que falta uma valorização, assim, com nossos ídolos, cara. Eu sinto muito isso. É bonito ver. Por isso que eu falo que todas as homenagens são poucas agora para o Pelé. Acho muito bonito parando a cidade de Santos agora para fazer um cortejo para ele. Estão atrasadas, né? É. Infelizmente. Não, sim, eu concordo, mas que bom que, pelo menos agora, o brasileiro está entendendo a dimensão do que é o Pelé para o futebol brasileiro, para o Brasil. E é emocionante, mas a gente vai levar sempre as boas memórias, assim, de um cara que... Tem muita gente que fala, não, mas o Pelé não era engajado em causas sociais. Esse é o defeito dele. Não, a gente viu aqui o discurso depois que ele fez o milésimo gol, gente. Foi falando, vamos defender as pobres. É difícil, mas a gente leva essas coisas bonitas do Pelé, que é o que importa.